Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta, é a Distant Words 2 aqui no canal do Mark, mas pra ter vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui, uma análise geral, e tem algumas coisas que a gente precisa fazer, e provavelmente a gente vai ter que declarar uma guerra, olha só. Antes, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, lembrando que essa série aqui só tá continuando por causa de vocês, galera. Ainda bem que vocês estão aí, tá? Pra dar aquele respaldo, pra pedir pra mais episódios, é por isso que a série continua, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, e essa galera aqui, ó, eles estão com a colônia que a gente precisa, tá vendo? Eles meio que dominam a nossa raça aqui. Então, eu não vejo outra forma a não ser declarar guerra nesse cara. Eu, sinceramente, acho que nós vamos ter que entrar em guerra contra esses caras aqui. Agora, agora ainda não, a gente ainda não consegue fazer muita coisa. Mas, com certeza, militarmente, a gente vai ter que estar mais forte que esses caras sempre, porque vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim. Infelizmente, minha espionagem é horrível, a gente não consegue roubar informação nenhuma, é uma porcaria isso aqui. Mas, tudo bem, a gente já, eu já tinha dado algumas ordens aqui, já mandei esses caras fazendo algumas coisas aí, por enquanto, eles o ar eles, tá certo, galera? É o que dá pra fazer. Legal. Enquanto isso, eu estou... Cara, meu senhor, essa belicha aqui é horrível. Seria legal colonizar isso aqui? Seria. Nossa, o Itabirito ali é horrível. Mais os dois só pra cá, aqui da área. Não sei se a gente conseguiria, tá? É porque eu poderia estar utilizando o meu embaixador pra estar melhorando a relação com outros caras, entendeu? Ao invés dessa galera aí. Por exemplo, com os próprios piratas, ou mesmo com esses caras aqui, ó. Que, por algum motivo, me odeiam. Não sei exatamente porquê, mas eles me odeiam. Na real, sei. É só ler ali, né? Mais 27, porque... Eles... Eles... Invejam... Meu grande tamanho e o meu poder. Basicamente isso. Pode ser neutro. Também tá ativo. Vou colocar neutro aqui também. Por enquanto é neutro. Eu não vou... Ele realmente... A galera realmente tá com medo do meu tamanho aqui. Tá bom. Isso é bom, né? Isso indica que a gente tá na frente, eu imagino. Ok. O que que rolou? Tá, então ele roubou ali as informações do Tractor Beans dos Lantar Guilds. Maravilindo! Deixa eu vir aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue continuar brincando com ele. Então, esse cara aqui tá sem missão agora. E agora ele tem um monte de habilidade, tá vendo? Isso é muito bom. Então, finalmente ele vai começar a ficar útil agora. Eu posso continuar roubando aqui o Tractor Bean. Deixa eu até olhar quanto que falta pra Tractor Bean. Tractor Bean, se eu não me engano, tá por aqui. Ground, Connect. Cara, quase completou. Acho que vale a pena investir em outra coisa. Vamos ver aqui. Será que eu consigo roubar lá dos Ten Green Empire? Eu consigo roubar alguma coisa aqui? Dá pra roubar o mapa territorial dele, 82%. É uma boa até. Vamos ver se tem algum research aqui que seria interessante. Diplomacia com eles? Roubar a diplomacia com eles pra conversar com eles? Faz sentido, né? Não faz? Eu acho que faz. Eles têm mísseis, têm scanners de exploração, que seria bem bom. Tem alguns mísseis aqui. Tem Planetary Exploration, que a gente já tem também, se algum lugar. Ou a gente não tem? Não, isso aqui são os scanners, né? Os scanners melhorados, isso. Tá. Vamos roubar aqui os scanners deles. Vamos tentar, pelo menos. Acho que eu não consigo fazer isso muito mais rápido, né? Ok. Atribuir isso aqui e torcer. Então, esse cara aqui vai ficar um ano fazendo esse bagulho aqui. Ótimo. Destruction, ok. Velho, você ao invés de fazer contra-espionagem, vai fazer outra coisa. Senão você não vai fazer nada nunca. Senão não vai fazer nada nunca. Tenta roubar aqui o mapa desse cara. Não tem nenhum research aqui que você consegue mais fácil, não? Talvez justamente esse com os ticãs aqui, vai. Pode ir. Isso aí. Tenta melhorar, roubar a linguagem com os ticãs. O que você quer me vender? Information ou não? Isso. A novo system map. Cara, pode ser. System map pode ser. O que é isso aqui? Tractor Beam Breakthrough. Maravilhoso. O Tractor Beam é muito bom. É uma coisa muito interessante que se tem nas naves militares. Provavelmente a gente vai colocar daqui a pouco. E beleza, né? Mandei uma grana aqui pra isso. Deixa eu ver. Eu acho que não dá pra colocar nas fragatas, por exemplo, né? State Ship. Vou aqui na fragata, por exemplo. Tem um upgrade nela. Acho que ela tava lotada de quais ela não tava. Estava. Cadê o Tractor Beam? Eu estou cego. Não consigo enxergar nada. Bota real. Ok. Pronto. Tá aqui, ó. É tamanho 20. É um tamanho bem considerável. Não é tão simples colocar isso nas armas, não. Tem que pensar, ó. Onde a gente vai colocar isso depois? Isso aqui é pra não deixar a galera fugir, basicamente. Agora, essa questão. Vale a pena colocar na fragata? A minha resposta é não. Mas, mas, nas Scouts, eu acho que vale a pena. Porque as Scouts já não causam dano mesmo. Não tá ali fazendo número. E o fato delas não deixarem fugir... É uma boa, certo? Nossa, vai diminuir muito o poder de combate nelas. Mas, tipo, muito. Eu não sei. Eu preciso pensar um pouquinho nessa. Eu preciso pensar um pouquinho nisso. Como é que eu vou fazer com isso aqui? Não, você deveria estar com a rede de proximidade. Por que que não tá? Não cabe? Pô, cabe, pô. Tá zoando? Deveria estar usando isso aí. Tá, eu preciso dar um jeito de... De colocar isso na fragata mesmo. Tractorbin. Se eu colocar um de cá, por exemplo. Daí eu consigo colocar, por exemplo, um... Perpedro. Ok? A resposta é sim, consigo. Vai ficar melhor? Não, não vai. Mas pelo menos ela tem Tractorbin. Que é justamente pra não deixar a galera fugir, né? Não acho que seja uma boa ideia, galera. Deixa isso pra lá, por enquanto. Não vou fazer isso agora, não. Não vale a pena. Tá pedindo pra eu construir um monte de coisa aqui. A gente não vai construir ainda. Tecnologia de colonização descoberta, finalmente. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu consigo, inclusive, dar um breakthrough nisso aqui. Agora a resposta... A pergunta é, quero eu fazer isso agora? A resposta é sim, quero. Vou clicar aqui. Aparentemente meu jogo travou. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fazer assim. Daí a gente consegue clicar lá, né? Tem isso, o jogo, às vezes. Um dos pequenos bugs aqui que eu achei. Eu não tô conseguindo comprar isso aqui, porque eu preciso de 67 mil. Eu só tenho 41. Tá bom. Agora eu entendi. Então tem a colonização. Vamos dar a dismiss nisso aqui. Vamos dar a dismiss nisso aqui. Tá tranquilo. Deixa... Vamos fazer o design urgentemente da nossa nave de colonização, que é você. Certo? Certo. Ok. Vamos gerar automático você, hein? A gente modifica. Eu acho que isso tá ok. Dois deflections. Ao invés de dois deflections, seria interessante ter armadura, certo? Maybe. I don't know. Geralmente escudo é melhor que armadura. Tenho que me basear nisso. Modulo de colonização, tal. Coletor de energia. Eu tô esquecendo alguma coisa aqui? Acho que não. Acho que não, na real. Acho que é isso mesmo. Não, não sei se eu tô falando, mas não, vira. Ok. Isso aqui é o... Colonizator. Isso aqui vai ser... Ah, Colonizator. Tá certo? Então faz essa nave de colonização. Caraca, que nave feia. Meu Deus. Essa nave aqui é horrorosa, cara. Meu Deus do céu. Tá bom. Faz a nave de colonização aí. A gente vai fazer uma Reindel aí. Um monte de fragata sendo feita aqui. Ah, salvo engano, eu não consigo fazer nave de colonização a partir do Spaceport. Não é isso? Explorator. Explorator. É, de fato eu não consigo. Não, Colonizator. Consigo sim. Meu Deus, 42 mil. Holy. 42 mil. Mandar grana pra esse cara? Não. Eu preciso da minha grana pra pegar isso aqui. Só que eu preciso... Consumir a colonização também. 42 mil, velho. Uau. Eu vou esperar um pouquinho. Primeiro eu quero dar breakthrough nisso aqui. E depois a gente constrói aqui lá. Por isso que eu vou demorar tempo demais. Tá vendo? 5.51. Talvez até tempo demais mesmo. A gente queira fazer outras coisas primeiro. Uma vez desse shield. Será que vale tão a pena de fazer esse shield assim? Isso aqui 5.5 anos também. 1.18. 66 dias. Velho, faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz essas paradas aí, que é rápida. Talvez depois disso a gente pode fazer o comércio. Incrionation system, medical system. Talvez depois disso... Daí constant B1 weapons. E daí os shields. Acho que isso aqui é melhor. Assim, muito melhor. Diga-se de passagem. 36 dias, vou pagar o custo isso aqui só pra diminuir na metade. E daí nós vamos fazer a nossa nave de colonização. Tá vendo? Vamos aí. Então, perfeito. Faz a lei. Certo? Tá fazendo a freighter. Depois faz isso aqui, certo? Bem que eu acho que aqui eu faço mais rápido. Provavelmente. Talvez. Eu acho. O que você quer fazer? Você quer vender o quê? Contato com um império desconhecido. Não quero, não. Tô de boa. Cara, tô achando que fazer aqui vai ser mais rápido que fazer aqui. Consegue? Cancela essa colônia de shipper. Bota a réu. Eu perdi a grana. Você tá zoando. Tá bom. Me vendo e aprendendo. Se a gente cancelar, a gente perde a grana. Não! Filho da mãe. Isso é caro. Dá dismiss isso aqui. Proton whatever. Maravilhoso. Muito bonito. Dá dismiss. Velho, eu não acredito nisso. Que porcaria. Tem isso? Já canta ivory. Interessantíssimo. Não sou de fragata, não. Não acredito nisso, velho. Vamos pagar o custo disso aqui pra gente fazer rapidinho. Tá, agora ficou ruim pra caramba, tá? Ficou ruim pra caramba. Porque vai demorar pra gente fazer uma nave de colonização aqui agora. E realmente ela foi cancelada. E a gente perdeu a grana. Eu jurava que cancelasse e não perdi a grana. Mas aparentemente perde. Véio do céu. Que horrível. Isso aqui parece ser uma coisa interessantíssima. Diga-se de passagem. Vou colocar isso aqui pra minerar. Aqui na mineração. Novo mineração. Prioridade, ok? Eles querem muito que eu faça isso aqui. Eu não tenho um range pra chegar lá. Ou não. Isso aqui é corduva grain. Create column development e population growth. Mesma coisa aqui. Vamos pegar esse recurso de luxo. E aqui a gente não chega lá também. Tá. Será que... Provavelmente eu vou ter que trabalhar com as minhas naves de construção, né galera? Vou ter que refitar elas. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Vamos lá na nossa... Cara, vamos esperar isso aqui, vai. Enhanced maneuvering aqui. Porque daí a gente faz uma parada completa de atualização. Se bem que não dá ainda. Porque agora são as armas, né? Exato. Tá. Vou fazer isso aqui. Paguei a grana ali e tal. Tá ótimo. E vamos lá. Tipo design. Eu quero vir aqui... Primeiro nas naves de status, né? Vamos na builder. Upgrade. Tá com reator de função. Fissão. Tá bem bagunçado isso aqui, mas tudo bem. Tá com três reatórios. É isso mesmo que você precisa? Velho do céu. É muita coisa que você precisa, hein? Não dá pra tirar nenhum. Mas se eu tirar um, fica ali no limite, né? Tá, deixa eu entender essa nave aqui. Tá com construction yard. Seria interessantíssimo estar com sensor. Ah, tudo bem. O problema é o size aqui. O problema é o size, galera. Um cargo bem. Tem alguma coisa que a gente poderia tirar? Ou fazer armadura? Tá sem arma já? Uau. Uau. Tá, tira a armadura. Vamos colocar a célula de combustível. Pra que esse cara chegue mais longe. E daí ele tá com protein engine e trust. Exato. É isso, né? Tá chegando a 326. Era 200 e pouco. Agora é 300. Tá certo. É isso. Não tem muito que a gente possa inventar aqui. Consigo colocar o sensor? Não consigo. Não tem espaço suficiente. Ok. Então, Builder V4 aí tá pronto. Vamos na nave de colonização. Só dar upgrade aqui automático. Só pra mudar uns protein engines aqui e tudo mais. Tá ótimo. Já dá um save aí. As escorts. Daqui a pouco a gente vai atualizar elas. Exploration. A gente pode dar upgrade nela justamente pra dar upgrade nessas coisas também. Acho que isso tá ok. 390 de 400. Daria mais uma célula de combustível. O problema é que a gente não tem espaço, né? Exato. Não tem espaço aí pra gente colocar isso. Tudo bem. Tá bom. Valeu. Salve aí. Tranquilo. Fuel tank. A gente pode mexer nela porque a gente não tem armas. Isso aqui já mudou pro outro já e não consigo colocar. Não consigo colocar um terceiro, não. Tem espaço. Cara, que pena. Será que eu não consigo mesmo? É. Enfim. Whatever. Vou colocar mais uma célula de combustível. Daí simplesmente esse cara consegue chegar mais longe e tá ok. Certo? Certo. Ok. Salve aí. Perfeito. Essas aqui são as dos estados. Vamos aqui nas civis. Light freighter. Vou dar upgrade nela. Ela tem espaço aqui. Eu poderia colocar duas células de combustível. Talvez até uma cargo. Cargo bem. Precisa chegar aonde? 461 bilhões de quilômetros. Tá ok, né? Isso tá ok. E você... Vamos trocar isso aqui pra auto engine. Não precisa virar tão rápido assim, não. Não há nave de combate. Geralmente você quer que nave de combate virem rápido. Mining ship. Vamos dar aqui. Auto engine e tal. Aqui não tem muito que a gente possa fazer. Talvez... Realmente não tem nada que a gente possa fazer. Só vamos aceitar. A média agora. Essa aqui também não tem muito espaço sobrando. E provavelmente a gente não consegue colocar outro protein no engine, certo? Exato. Ok. E nem uma célula de combustível também. Você tá com quantos cargos? Um cargo. Realmente não tem nada que a gente possa mexer com essa nave. Ok? E por último essa nave de transporte. Eu não acredito que a gente consiga colocar um terceiro protein já. E de fato não consegue. E ela já tá lotada de combustível e tudo mais, certo? Exato. Então é isso. Salve aí. Pronto. Isso vai ser bom que vai dar uma grana, né? Porque agora o setor privado vai começar a fazer essas naves e tal. Então vai dar uma grana aqui pra gente. E eu tô precisando dessa grana. Pra construir o bagulho que a gente já tava construindo. Só que eu deletei porque eu sou uma ameba. Bifurian Silk. Tá aí uma parada que eu não me lembrava também. Nem do Universe. Tem um monte de tranqueira aqui, né? Interessante. Naboo. É, dá desmise aqui. Dá decline. Dá desmise. Perfeito. Beleza, galera. Vamos esperar a grana aí pra gente conseguir construir nossa nave de colonização. Porque eu estou chateado da gente não estar fazendo ela. Cara, a gente tá perdendo uma grana, né? Como é que tá aqui? Falando em grana. Faz tempo que a gente não olha isso aqui. Dá pra ir desse jeito. Aconteceu. Missão completa. Missão de Silvio Research Information Exploration Scanner. Muito bom. Ok? Vamos até olhar. Scanners estão aqui, né? Cadê? Não era pra tá aqui. Aqui, pronto. Nós realmente quase terminamos o Exploration Scanner. Eu poderia fazer isso de novo porque daí a gente termina o Exploration Scanner. Eu bem que gosto da ideia. Vamos fazer isso, né, galera? Aqui. Pronto. Você. Vamos lá. Eu quero... Tengri. Cadê? Research Information. Eu quero Exploration Scanner. Certo? Exato. Beleza. Dois meses só vai. Porque daí a gente termina. A gente faz essa pesquisa simplesmente fazendo o... Fazendo aquilo ali. Então, tá ótimo. Fazendo espionagem. Isso que eu queria falar. Dois meses só vai. Não. Obrigado. O que foi, hein? But Exposed. Yay! Serious social problems by... Foi detectado. Think on the Exploration. Why the mission succeed? Vai ter problemas diplomáticos pela exposição. Tá. Então, basicamente... Tem uma galera aqui que tá brava com a gente. Que é você, no caso. Espionagem mission. Exatamente. Não é tão ruim. Porque melhorou a relação... Assim, agora eu sei falar com eles, né? Quer dizer, eu ainda não sei porque... Precisa da tech, né? Ainda não completou a tech. Nos ticantes. Tudo bem. Você vai lá de novo. Não vamos fazer nada. Você vai lá fazer isso de novo. Tá com mais três espionagens, ok? Vamos lá nos ticantes. Cadê? Velho, como é que era o nome deles? Já fugiu? Tá. Vou ter que olhar porque eu não lembro. Freelentar. Ok. Vamos lá agora. Pronto. Você vai nos freelentar. Pronto, ok. Aqui nós vamos... Justamente roubar informação. Fica no language. Tá ótimo. Beleza. Terminamos isso aqui. Maravilhoso. Quero passar alguma coisa pra frente isso aqui. Acho que a resposta é não. Eu acho que a resposta é não. Eu posso ficar só trabalhando nisso aqui agora. Vai demorar um tempo pra eu poder quebrar isso aqui, né? Eu preciso de 65 mil. É muita grana. A gente vai dar uma segurada agora. Mas vamos aí. Vamos pesquisar os nossos shields aí. Acho que vale a pena. O que que rolou? Detectant. Radamar. Onde? Eu também não fizeram. Delícia. O pior de tentar olhar alguns lugares, de pesquisar alguns lugares ali, de explorar alguns lugares, é você descobrir que você vai ter que explorar ali de novo. Essa é a pior parte de tentar explorar as coisas e não conseguir. Calma, eu preciso de uma small color. Vai, grana. Calma. Consegue. Grana. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Isso que é interessante. Tá, pronto. Bem. Eu quero justamente... Fazer uma colonizadora aqui, certo? Certo. Quero eu mandar grana pra esse cara? Adoraria. Ah, fica negativo. Não deveria ter mandado. Mas ok. Oh, não. This is... Novo espião. Boa. Restricted trend. Ok. Pode ser. Pode fazer comércio aqui restrito, porque não. Falando em comércio restrito... Esses caras que a gente já tem em comércio máximo, coisa, né? Se eu clicar aqui eu vou ter grana? Tá, porque o negócio já tá construindo, certo? Eu espero que ele tenha conectado. Entendido isso. Opa! Achamos mais um império. Agora é o império dos humanos mesmo, galera. Tá? Agora é o império dos humanos mesmo. Show me. Hello there. Não consegue fazer muita coisa. O cara me odeia. Minus 36 porque ele me inveja. E é isso, né? Que coisa. Maravilhosa. E aí? Legal. Eu não tenho grandes informações dele aqui, então. Não dá pra gente saber muita coisa. Certo? Vou colocar ele como neutro também. Qual é a nota? Eu adoraria saber o poderio dele, mas eu não sei. É, eu realmente não sei. Não dá pra saber. É, galera. Não tem muito o que a gente possa fazer, tá? Vou dar uma segurada aqui. Deixa as coisas acontecerem agora. Será que eu consigo... Na real, acho que eu vou ter que pegar mais um... Vou ter que... Vou ter que aumentar minhas taxas aqui. Vamos pra 20% de taxa. Isso aqui vai dar uma bela grana pra gente, ok? Isso aqui tá ok. Fiz um break 1 no cruzador. Boa! Boa, boa, boa. Maravilhindo, na verdade. Maravilhindo, na verdade. Sobrar um monte de grana aqui pra gente. Não faz diferença. Já tá entrando ali no plus, né? Isso aqui pode continuar com zero, que não vai fazer diferença mesmo. Certo? Exato, ok. Certo? Acho que é exatamente isso. Colônia de tipo completa. Esse cara aqui tá querendo me vender alguma coisa e a gente não quer agora. Eu preciso da minha grana. Pra gatas daqui a pouco a gente faz, eventualmente. Construir isso aqui pode ser. Isso aqui eu não quero. O que vocês estão falando? Very happy na nossa relação. Ainda falando de chip. Tá bom. Não sei lá a colonização. Não, quero colonizar lá, pô. Tá zoando? O que você quer? Já tá de novo, eles são pera. What? A gente já não tinha? Isso é um novo pirata? What the hell? Perdi esses caras, galera. Não, ele... Realmente tá falando, ah, ó. O que você acha se a gente não atacar? Tá bom. Já tá de novo agressão, pode ser. Me agrada. Não quero ficar assim. Não vale a pena ficar perdendo tempo com piratas, entendeu? Não vale a pena. É muito recurso à toa. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente quer pegar. Isso aqui, 7% de acantáver. É o único lugar que tem acantáver perto da gente, então a gente quer. Isso aqui também a gente quer. Mais um recurso de luxo. Isso aqui é combustível, então a gente quer. Isso aqui é alguma coisa. Deixa eu pausar ali, galera. Muita coisa acontecendo. Isso aqui a gente quer. Isso aqui, delete um quartz. Mais algumas coisas aqui que a gente não tem, então vou querer também. Barakson Frankson com Neckles Stone, tranquilo. Isso aqui seria mais um ponto de reabastecimento, então vale a pena. E mais um ponto de reabastecimento aqui na frente, então também vale a pena. É muito tranquilo, né? E aqui eu tenho um monte de aço e outras coisas desse tipo. É bem parecido com esse. Talvez, inclusive, seja no mesmo lugar. Passo a certeza que é no mesmo lugar. Muito provavelmente é no mesmo lugar. Então, não vou fazer isso aí, não. Missão completa. Não pegaram ele fazendo isso e a gente descobriu ali mais sobre a linguagem. Tá tranquilo, ok? Que é isso. Descobrimos alguma coisa em algum lugar. Ok? É o delete, né? Que eu já mandei, inclusive, pegar. Vamos dar desmise aqui. Nós descobrimos o sensor de exploração. Muito bom. E isso aqui é o quê? Missão completa. Não foi pego. E roubou o esquema de exploração. Tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, galera. Cadê? Vocês estão sem missão? Você também. Ok? Vou colocar todos vocês manuais. Vamos lá. Você vai nos lamentar de novo. Você tem espionagem, né? Vamos tentar roubar alguma coisa decente aqui. Research. Deixa eu ver se você tem alguma coisa aqui que vale a pena. Connect weapons. Peraí. Quanto que falta pra gente aprender? É. A gente pode... A gente pode tentar roubar justamente a linguagem deles ainda. Já sai. Perfeito. Você. Vamos lá. Não tem green empire. Vamos tentar roubar coisas deles aqui. Tem alguma chance de a gente roubar alguma coisa? Não. Galaxy Map. Mais research information. Diplomacia com esses caras? Será? Acho que não. Não tem nada exatamente que eu queira. A gente pode roubar aqui planetary exploration. Acho que isso pode ser. Beleza? E você não tem trade nenhuma. Você pode ir lá no Tangerine Empire. Se eles descobrirem. Tanto faz. Não importa. Search information. Mas as suas chances são, tipo, horríveis. De pegar qualquer coisa. Pega o missile weapon aí. Porque... A chance é baixa, mas o quê? Tá. Eu já consigo botar uma grana aqui. Consigo. E aí? Paga aí, então. Beleza. Vamos tentar terminar esses shields aí. Terminar os shields vão ser maravilhosos. Outra coisa que a gente precisa fazer, galera, é vir aqui na nossa nave de exploração. Deixa eu fazer isso rapidinho. Aqui na Explorator. Não dá um upgrade nela. Porque eu tenho um novo scan pra colocar nela. Olha só. Que é esse resource scanner aqui. Eu tenho um survey. Sensor de proximidade. E tem um resource. Que eu acho que vale a pena mudar, na real. Certo? Acho que vale, galera. Vamos dar um save aqui. Research scanner, proximity sensor. Eu não quero tirar o survey módulo. Porque a gente realmente quer explorar a superfície do planeta e tudo mais. Acho que é isso mesmo. Beleza. Não contei isso. Um decline aqui rapidão. Ok. Realmente faz sentido trocar um sensor de proximidade. Estou olhando aqui um sensor de proximidade justamente pra detectar outras naves e coisas desse tipo. E o sensor de recurso, ele é basicamente pra passar perto de um planeta e já saber do que ele é feito. Certo? Então, sim, a gente precisa de sensores nas nossas naves de exploração. Com certeza. Cara, eu até quero fazer isso aí. Daqui a pouco. Eu acho que eu não fiz virtual fit em vocês, né? Definitivamente eu não fiz. Acabei esquecendo. Cadê vocês? Vocês estavam matando alguém pra mim, não estavam? Acho que estavam. O problema é que eu já nem me lembro onde era. Eu tava destruindo algum monstro em algum lugar. Até queria mostrar isso pra vocês. Acabei esquecendo, né? Investir, por favor. Eu não tenho a mínima ideia de onde era. Eu não tenho a mínima ideia de onde era. Oh, não. Você... Vamos deixar você no automático também, porque tem um monte de coisa aí pra gente construir. Você tá parado. Adoraria conseguir mais research stations. Ah, era justamente um lugar que dava pra construir uma research station. Pior que era isso mesmo. Agora, onde era, né, galera? Onde era? Eu não tenho a mínima ideia, mas... Era por aqui, eu acho. Talvez aqui. Vou tentar achar, galera. Me dá um segundo. Galera, ela é exatamente aqui, ó. Tá vendo que já tá com um pontinho aqui? Era exatamente nesse lugar aqui, ó. E tem um location bônus aqui de hyperdrive e tal. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu consigo construir uma research station aqui? Na real, eu consigo. Vamos tentar fazer essa research station. Tá bem longe. Não é o melhor lugar. Mas eu não tô achando outros lugares de research. A gente quer aumentar a nossa capacidade de pesquisa. Então, sei lá, na minha cabeça vale a pena. Agora ele apareceu aqui, né? E aí? Arrível. E show dangerous. Tá. Então, na real, para. Automated. Não vai lá fazer o que você tava querendo fazer, não. O que eu tinha mandado você fazer, na real. Deixa eu olhar uma coisa. Essas naves, elas estão voltando, né? Pra casa. Deixa elas voltarem. Deixa elas voltarem pra casa, certo? Seria interessantíssimo. Inclusive, um monte de nave que tá sem combustível. What the hell, velho? Como assim? Vocês ficaram sem combustível. What the hell? Eles realmente ficaram. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz muito errado. Todas as minhas naves estão sem combustível. E aí? Boa. Velho do céu. O que que eu fiz? Você precisa vir e transferir combustível pra galera. Esses caras estão voltando, mas na velocidade bem lenta, né? Whatever. Enfim, deixa aí. Já fiz a caquinha. Não tem muito o que a gente possa fazer. Deixa eu pausar isso aqui. Ver o que tá rolando. Não quero esse comércio. O que foi? Missão exposta. Que isso é o deles. Itens não detectados ali. Breakthrough ao reparar o cruzador. Aparentemente a gente tá tendo vários breakthroughs ali, o que é interessante. Evaded detection. Planetary Exploration. Legal. Evaded detection. E o que? Missile Weapons. Perfeito. Então tá bom, né? Alguns foram pegos. Outros a gente conseguiu fazer alguma coisa. Tem um lugar aqui que é maravilhoso pra gente construir. Tá vendo? Seria interessante tentar colonizar esse lugar aqui também. Esse planeta aqui é um planeta aqui planetense. Tem uma ruína nele, aparentemente. Tem colon development e colon income. Tem mais 21 de suitability. Isso aqui é grassland moon. Tá, então é grassland. Tá, 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 tá. Legal. É 20, né? Acima de 20 dá pra colonizar no geral. No geral, acima de 20 dá pra colonizar. Já que a gente achou esse lugar, a gente quer sem tentar colonizar aquele lugar o mais rápido possível. Isso. Tá bom, ok. Ah, os espiões. Os espiões, galera. Vamos lá. Você. Vamos lá no Tangri Nempar. Não maps exploration, mas research. E dá pra roubar aqui de research desses caras. Vamos trabalhar aqui, talvez, em shipboarding. Nossa, isso é bom. Uau, definitivamente queremos. Shipboarding. Você também vai lá, arroba, shipboarding. Um, search information. Shipboarding. Legal, só vai. Beleza. E agora você. Você pode vir aqui nos lentars. Search information. Está nada aqui e a gente consegue pegar, assim, com facilidade, né? Vou te conectar um iPhone. Tribunha aí. Perfeito, ok. Agora, finalmente, nossos espiões estão trabalhando. Galera, eu estou quase com os shields aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser lindo, cara. Isso aqui vai ser lindo. Ter mais shields aí vai dar um power-up gigantesco na gente. Vai ser lindo isso aqui. Velho, eu não quero comprar esses negócios. Por favor, para de me mandar esses negócios. Hum, o quê? Isso aqui a gente está colonizando aqui agora, certo? Acho que é exatamente isso. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é justamente construir um MSP. Tá? Space Port aqui é bem importante. Vou construir isso aqui. Tem mais um bônus de local aqui. A gente não sabe qual é ainda, então está ótimo. Deixa isso aí acontecer. A gente teve que gastar a grana, não tem o que fazer. Achei um... O quê? Research Station. Onde é isso? Uou! Suíta base de 21. Com esse Research Station aqui. Uou! Gostei. Lindo, cara. Qualidade 71, cara. A gente precisa muito colonizar esse lugar. Ah, por favor, investid isso aí. Crested Research Station, tá bom? Estuda ela. Estudo. Cientistas reportaram que... Tá, eles vão estudar e depois vão me dar um resultado. Beleza, ok. Deixa eu pausar isso aqui e vamos dar alguns oks aqui. Pode ser. Parece um bom lugar para... Para se minerar. Esse lugar aqui eu acho que eu já tinha atribuído a solução. Sinceramente não entendi. Ah, Corvidian Shields. Maravilhoso. Estamos tentando detectar mais alguma coisa aqui. Esse lugar aqui tem qualidade 43, mas a gente não consegue sobreviver aqui. Então tá ok. E agora a gente está pegando exatamente o Enhancement Commerce Center. Que eu não consigo... Pagar. Para The Brink. Eu preciso de 63 mil. Tá. Tá bem longe. A gente não tem essa grana. Tá ok, galera. É isso, né? Acho que eu já... Eu já cliquei aqui para a gente colonizar. Eu só não sei se essa nave está sendo construída. Colômbio chega. Ela está sendo construída? Me parece que está em 26%. Está sendo construída assim. Então, menos mal. Declare. Deixa eu ver esses caras. Eles ainda estão tentando chegar aqui de volta para... Para voltar o combustível, né? Certo? Talvez. O que foi? A gente vai ter que deixar alguém aqui. Porque aquele cara lá é muito bom de espionagem, entendeu? Aquela ali é a raça especializada em espionagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou espionar mais uma vez. Certo? E daí eu vou deixar pelo menos um cara em contra-espionagem. Só que agora, galera, é hora da gente encerrar. Porque tem muita coisa aqui que aconteceu. Eu realmente preciso pensar aqui nos próximos passos. Mais um prazer em vocês comigo. Um abraço no ar e até mais. Tchau, tchau.